E você não tá sofrido pro seu relacionamento Você vai sofrer com o bregão do pãozinho De um jeito ou de outro você vai ter que sofrer, velho Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitistas, desejosos Podemos fazer milhões de anos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar um viajado Teu corpo inteiro Podemos fazer milhões de anos, meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme e um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai me manter a mesma opinião Vanquita, chave, comédio, vilão Cantando suspense, tudo sente o coração Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitistas, desejosos Podemos fazer milhões de anos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar Continua em dominated chave, comédio, vilão Uma coisa suspensa, tudo sente o coração Alô Remix Oficial